Oi bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Vocês já viram aí no título, né gente? O vídeo de hoje é o quê? Comprinhas! Tem vários sacos aqui, vou mostrar pra vocês todas as comprinhas que eu fiz lá na Lojas Mel de São Vicente. Lembrando pra vocês, bonitas, que tem cupom de desconto especial, tá bom? E eu vou deixar o site aqui na descrição da Lojas Mel, pra quem quiser fazer suas comprinhas também. Gente, tem muita coisa boa, bonita, com preço bom. Então bora lá, bonitas, mostrando todas as comprinhas que eu fiz? Ó, tem muita coisa boa aqui, hein? Vou começar mostrando esse saquinho aqui, que eu comprei algumas coisinhas pra Clarinha, tá gente? Comprei essa bonequinha aqui, ó, Adriele, Fada Troca Roupa. Olha, gente, isso aqui tava em promoção, tava R$19,00. Mais, lá na Lojas Mel, é da marca deles, da Honey Home. E eu achei tão linda, gente. Aqui tá pra três mais, né? Então eu vou esperar mais um pouquinho, pra Clarinha não colocar as coisinhas pequenininhas na boca, né? Mas eu tava olhando aqui, não tem muita coisinha pequena não, gente. Ó, as roupinhas delas até que são bem grandinhas. Então tem a fadinha, ó, e várias roupinhas pra você encaixar. Gente, o preço não tava tão bom, ó, eu aproveitei. Ó, gente, eu acho tão lindinhas essas bonequinhas, tá vendo? Ó, aqui dá pra trocar o vestidinho dela. Tem esse vestidinho, dá pra trocar asa também, ó. Tem uma asa verde, dá pra colocar lilás, tá vendo, gente? Até o cabelo ela troca, ó. Deixa eu tirar aqui o cabelo dela. Ó, ficou careca, mas agora ela vai ficar com o cabelo... Pera aí, bonitas. O cabelo roxo. Ó, que bonita, ela ficou com o cabelo roxo. E é bem legal, quando eu era criança eu tinha essas bonequinhas que trocam de roupa. Nossa, eu amava. E eu tenho certeza que a Ana Clara vai amar quando ela tiver maiorzinha, gente. Olha, que lindeza. Gente, tem essa branca de neve. Ó, ela é bem molinha, assim, ó. Pra Clarinha morder. Olha só, que lindinha. Olha, é uma gracinha, né? Tinha a Bela também. Só que eu escolhi a branca de neve. Não é seu. Não pode não. Se tu pegar isso daqui, em um segundo, tu arranca a cabeça dessa branca de neve. Vou até colocar já ali no cercado dela, senão a minha mãe vai inventar de pegar. Ó, correu. Não vai conseguir pegar. Aí, gente, tem o cubo educativo médio. Ó, que legal. Ó. Aí tem esse negocinho aqui dentro, que é pra encaixar. Quer ver? Deixa eu pegar o coraçãozinho. Ah, não consigo, gente. Mas tá vendo que tem os... As formas aqui, ó. E a criança vai encaixando aqui dentro. E, por exemplo, ó. Tá tudo aqui dentro. Coloquei isso daqui pra colocar lá no sítio. Deus é bom o tempo todo. Olha que lindo. Vai super combinar. Que é meio rústico, assim. Aí depois eu vou ver onde eu vou decorar lá no sítio. Vai ficar muito lindo, né? Aí tem essa tigela. Ela tem 3,9 litros em buia. Olha, gente, que bonita. Olha. Nossa, cabe um monte de coisa. Eu vou usar como saladeira lá no sítio, entendeu? Porque a gente faz bastante salada. Aí coloca aqui, ó. Fica muito bom, né? Duas tábuas. Olha só que lindas essas tábuas. Estava R$16,00. Aí eu comprei uma pra mim e uma pra minha mãe. Olha que gracinha. Atrás ela é assim, ó. Keep calm and cooks. Muita calma que eu estou cozinhando. Acho que é a que tá falando isso. Não sei. Comenta aqui, bonitas. Que é expert em inglês. Que que tá escrito aqui, tá? Deixa aí nos comentários. Muito linda, né, gente? Tinha de outras estampas também. Outros desenhos, né? Aí eu escolhi dessa aqui da mulher cozinhada. Uma assadeira grande. Ó, essa assadeira aqui. Nossa, ela é bem grande. Dá pra fazer torta, peixes, carnes e frango. Olha, gente. 3,4 litros. Levar lá pro sítio. Pra poder assar frango. Que tava precisando de uma assadeira dessa lá no sítio. Escorredor. É de arroz e macarrão. Escorredor multiuso. Ó, escorre arroz e macarrão bonitas. Aí eu escolhi dois. Ó, um é pra minha mãe. Ó. Preto, básico. Tava com o precinho muito bom também lá. Isso aqui é pra deixar na mesa lá do sítio. Foi R$24,99. É um porta-talheres. Porque na hora da gente comer, tem aquela mesa lá fora. Aí coloca os talheres assim, entendeu? Aí todo mundo vai pegando os talheres. Aí fica na mesa. Fica assim, bem prático. E é legal que dá pra deixar na pia também, ó. Tá vendo? Dá pra escorrer água. Fica aqui embaixo. Fica bem prático, né? Já foi. Aqui... Ah, isso aqui, gente, é uma corda. É corda pra varal. Foi R$4,99. Resistente, revestida. Com maior durabilidade. Tem 10 metros. Eu vou colocar aqui no quintal. Porque é minha corda do varal. O Eder pegou e... Levou alguns negócios lá pro sítio. E ficou lá, gente, a corda. Aí eu vou colocar essa daqui, ó. E é bom também que não apodrece. Porque a minha já tava até ficando meio desgastada com o tempo, né? Porque pega só o chuveiro. Essa daqui, ó. A revestida parece ser bem resistente. E aí os precinhos, como vocês estão vendo, vai estar passando na tela, tá? Os precinhos que não tem aqui escrito. Isso aqui, gente, é muito bom. Ó, é um porta-vassouras. E eu gosto muito desse modelo aqui, ó. Que encaixa a vassoura. Eu tenho no apartamento um desse. E tenho um aqui na minha lavanderia. É tão bom, gente. Aí aqui você encaixa a vassoura. O cabo da vassoura, entendeu? Ó, e aqui dá pra pendurar as coisinhas se quiser também. Fica super prático, ó. Dá pra pendurar escovinha, de lavar roupa. Pendurar as coisas. É mó bom. Já vem com a bucha e parafuso, ó. Ah, isso aqui que tá precisando. Ó, gente. Um lava-privada. É uma escovinha pra lavar vassoura sanitário. Eu vou colocar no banheiro da Ana Clara. Lembra que eu falei pra vocês que eu tô decorando o banheiro da Ana Clara? Deixando bem fofurentinho? Então essa aqui rosa vai super combinar. Vai ficar muito linda. Ó como que ela é. Ó, ela é muito bonita. Assim e assim, ó. E aqui é de alumínio. Uma lixeira preta pra minha mãe pôr na cozinha. Ó, gente. Quantos litros tem essa lixeira? Seis litros, ó. Muito boa. De pezinho. Ah, isso aqui é mó lindo. Peraí, deixa eu pegar. Uma galinha pra colocar lá no sítio, gente. É com ovos. É uma galinha porta-ovos. É o sexto multiuso, né? É porta-ovos da marca Honey Home. Olha, gente. Que lindeza. Aí coloca os ovos aqui, né? Aí decora. E ainda organiza os ovos. Fica bem bonito pra deixar lá no sítio. Olha que lindinha. Ó. Tem a carinha da galinha aqui, ó. Tá vendo, bonitas? Muito linda, ó. É de cestinha. E eu gostei que não é cesta. É aquele material de cesta, sabe? É um material de plástico. Então é mais resistente, né? Porta-frios. Ah, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas pra organizar a geladeira, tá? Então, ó. Tem porta-frios da Plazútil. Ó, da Papoquejo e Presunto. É bem legal esse porta-frios. Tem essa... Esse organizador de frutas e hortaliças tamanho M. Tampa ventilada, empilhável e uso ideal no refrigerador. Ó, gente. Bem legal pra pôr na geladeira da Ordenha, marca. Ó. Ele é bem prático. Aí tem esses outros aqui também, ó. Pra pôr legumes. Esse daqui... Ele é mais fininho. Ele é 4,2 litros. Tem um... Dois... Ui! Três, ó. Bonitas. Um jogo de copo. Ó. Com seis copos. Tava em promoção, gente. Esse jogo de copo é pra minha mãe. Tava em promoção. Acho que... 9,99. Tava lá na frente, na loja Asmel. Bem na banca, assim, ó. As mulherada tava aproveitando. Ó como é bonito os copos. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó que lindo. Ó. Super útil, né? De 200ml os copos. Deixei aqui pra não cair. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Ah, gente. Essas facas aqui... Nossa, elas são ótimas. Ó. Essa daqui da Rupi. Eu comprei da outra vez. Levei lá pro sítio. É muito boa, gente. Ó. 9,99. Uma super promoção. Aí eu comprei uma pra minha mãe. Tá vendo? E tem essa outra aqui, ó. Da Mondial. 16,99. Ó. Pra carnes. Faca carnes número 6. Ó, gente. Tem mais coisa aqui, bonitas. Tem? Continuando. Ó. A organização da geladeira. Porta-ovos. Foi 14,99. Gente, eu achei muito legal esse porta-ovos, ó. Porque ele é fechadinho, sabe? Gente, é muito bom. Ó. Tipo um estojinho. Aí você encaixa os ovos aqui. Ó. Ele é top. Porta-ovos para 15 ovos. Resistente, empilhado e design inteligente. Depois dá pra comprar outro e organizar a geladeira. Entendeu? Vai colocar um em cima do outro. Fica tudo organizadinho. Aí tem essa garrafa que eu vou colocar leite na geladeira também. Ó. Ela é bem grande da Plazútil. Ela é de plástico. Tem essa daqui pra colocar suco. Já deixar na geladeira também. Essa daqui tava em promoção. Tava... Dezenove e noventa e nove. Gente. Ó. Muito boa. Essa daqui de água. Pra pôr água na geladeira. Ó. Bem legal também. Esse potinho aqui. Que eu uso muito esses potinhos pequenininhos pra colocar minha pastinha de alho. Que eu faço pasta de alho, gente. Caseira. Então é muito bom pra colocar e deixar na geladeira pra usar. Facilita muito no dia a dia. Tava três e noventa e nove. Esse potinho. Ah. Essa queijeira linda de bambu. Eu já tive uma queijeira dessa, gente. É muito linda. É da marca Honey Home. Porta bolos frios e tem tampa. Gente. Foi trinta e nove e noventa e nove. A minha eu deixei cair no chão. A tampa quebrou. Que é a tampa de acrílico. Ela é muito bonita. Aqui embaixo ela é de bambu. Tá vendo? Nossa. É muito linda. Fica lindo na mesa e organiza na geladeira também. Fica bonito, né? Aqui tem mais, gente. Esses organizadores aqui são bem legais. Olha só. Que legal. Ele é assim, de acrílico. Aí tem a tampa. Aí aqui, gente, ó. Tá vendo? Tira. Ele é muito bom. E aí dá pra regular aqui, ó. Na tampa. Deixar ou aberto ou fechado. Ó, fechei e abri, ó. Pra as frutas respirar. Tá vendo? É muito top. Aí tem esse. Esse aqui, ó. Foi quarenta e dois e noventa e nove. Esse aqui eu acho que era trinta e quatro e noventa e nove. Esse quarenta e dois e noventa e nove. Esse aqui, ó. Bem grande. Ó. E tem um maior aqui, gente. Que eu vou mostrar pra vocês. Esse maior aqui. Olha só. Que legal. Aí dá pra colocar as frutas. Fica muito, muito bom na geladeira organizada. Então, gente. Vai ficar muito organizada a geladeira, né? Olha só. Que prático. Aí eu quero colocar frutas, legumes. Deixa tudo certinho, né? Aí eu vou limpar e organizar a geladeira. E aí eu compartilho com vocês. Tá bom, gente? Então, essas foram as minhas comprinhas da Loja Asmel. Lembrando pra vocês que tem cupom de desconto, tá? Dá pra vocês comprarem no site. Pelo iFood também. Pelo Uber, tá? Eles entregam na sua casa. E dá pra comprar também pelo WhatsApp, gente. Então, isso é muito bom, né? É você comprar lá pelo WhatsApp e entregar rapidinho na sua casa. É, comenta aqui qual comprinha você achou mais top, tá? Um beijo. Fiquei com Deus e tchau!